Música 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 Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim, uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda, que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão, encantada por seu avô, era assim, orôme má, orôme má ió, orôme má ió, abadô iê iô, e orôme má, orôme má ió, abadô iê iô, e orôme má, orôme má ió, abadô iê iô, essa canção muito antiga, No tempo da escravidão, os negros em sofrimento Os cantava e alegrava o seu coração Presos naquelas senzalas, dançando em jexá Aquela canção muito linda, com os versos em urubá era assim Oromimá, Oromimaió, Oromimaió E Oromimá, Oromimaió, Oromimaió Abadó Cantava quando era criança, fiquei homem, eu não me esqueci Aquela canção urubá, que não sai de dentro de mim A CIDADE NO BRASIL